Apagou conta uma história engraçada então Chama Eu lembrei que agora que a gente estava falando De 2006 pra 2007 Quando A gente foi se apresentar em 2007 Petrônio, todo mundo lá no auditório E Petrônio gostava de Binha Dava mó moral pra Binha e tal Aí levava a Binha pra todo canto Tipo assim, ele não proibia a Binha De estar lá e tal E aí foi a apresentação de Arturzinho Arturzinho, pô, o cara Ranzinza, né Apresentando todo mundo Todo mundo sentou no auditório de jogadores assim Fileiradinho lá Diretoria, Arturzinho aqui embaixo E Binha sentou lá com a gente Lá em cima Foi o último Na cadeirinha, tipo cineminha, né Lá em cima, eu falei por agora Lá na toma do fundão Aí Petrônio, vamos apresentar nosso treinador E tal, fiz aquele negócio tudo, né E todos os jogadores aqui, a gente assim Sentadinho, olhando, todo mundo sério E Petrônio falou Alguém mais quer falar alguma coisa e tal Antes de Arturzinho Eu acho que ele falou assim No automático e depois meio que se arrependeu Mas aí quando ele falou Binha já tava aqui Eu quero falar Eu quero falar Aí todo mundo Aí o Binha soltou Arturzinho, em primeiro lugar Eu não gosto de você Se fosse por mim Você não estava aqui no Bahia Foi meio de graça Do nada Você botou o Bahia na justiça Tauando, não sei o que Tá lá E Arturzinho Você não é pra lidar Que a gente começou a bate-boca, meu irmão Na apresentação Aí calma, calma Não sei o que Eu falei Meu Deus do céu Eu sou bem, Arturzinho Agora todo mundo já sabe Meu Deus do céu Não, é porque o Binha O rapaz ele é o melhor O Binha sempre bate no Bahia Mas ele é apaixonado pelo Bahia Mas ele usou o argumento Que ninguém sabia Que ele disse que o Arturzinho Tinha botado o Bahia na justiça Em tal ano E por isso ele não gostava Mas era que a Mígia tava falando Na época Porque a Mígia falava Que o Arturzinho voltava Mas que tipo Tinha uma dívida E não sei o que Aí esse Arturzinho Binha é o melhor que tem Binha é uma resinha Binha uma vez A gente tava fazendo uma live E aí foi agora O Bahia e Ituano A gente tava fazendo o Bahia e Ituano Só que o Bahia e Ituano Lá no turno Lá em No Vale de Junho Lá em Itu E aí tem um inscrito Do nosso canal Que ele mora em São Paulo Perto de Itu Ele mora Não lembro o nome dessa cidade Acho que é Sorocaba Sei lá Aí ele vai pros Jogos de São Paulo Aí ele vai Todos os Jogos de São Paulo Ele vai E aí obviamente Como ele é inscrito A gente tem uma relação próxima com ele Aí ele ajuda Tipo, manda vídeo Entra ao vivo de lá Faz uns exercícios pra gente E aí bicho E aí ele Ele teve a brilhante ideia De uma live Entrevistar a Binha Diretamente Do Novelha e Junho Em Tubes E aí ele chamou Binha E Binha não parava de falar E a gente tem nossos patrocinadores Binha falou O patrocinador na live dele Ficou um minuto Falou os patrocinadores Todos dele na live Binha é contra Ele é contra Diz que não pode vender o Bahia Que o Bahia é do povo O Bahia é da torcida E tudo mais Enfim É um assunto delicado E aí